Com a entrada em funcionamento do novo Departamento de Bem-Estar Animal de Nova Dessa, nessa semana passam a ser permanentes as inscrições de interessados no Programa Municipal de Castração e Microchipagem Gratuitas. Mas você sabe qual é a importância de castrar o seu pet? Vem aqui no episódio de hoje e a gente te ensina! Para nos explicar sobre isso, falamos com a médica veterinária e também coordenadora do Bem-Estar Animal de Nova Dessa, Mariana Pereira, que também nos deu algumas dicas do que fazer após os nossos amiguinhos serem operados. A castração é muito importante para os animais de uma cidade, até mesmo para os animais não ficarem procriando de uma forma excessiva e esses animais acabam sendo abandonados, porque as pessoas não dão conta de cuidar dessa quantidade de animais. Também tem a questão de tumor de mama, toda a questão da saúde do animal também, que hoje a gente já sabe que está envolvido aí com a castração. Então, ter um local onde vai acontecer isso, rotineiro ali, no dia a dia, na rotina do hospital, ali do Bem-Estar, é muito importante, porque a gente consegue atender os animais da cidade, de forma que eles vão fazer a cirurgia, vão ser assistidos depois da cirurgia, e aí quando eles estiverem bem, eles são liberados. E a pessoa que deseja realizar a castração, ela pode fazer o cadastro na prefeitura, e a prefeitura nos envia esse cadastro, faz o agendamento, tudo, então eles vão chegar aqui, vão fazer o cadastro do hospital, depois que estiver feito na prefeitura, para dar entrada no hospital. Deu a entrada, eles vão fazer uma avaliação com o cirurgião e o anestesista, para ver se tem a liberação para estar realizando esse procedimento cirúrgico. Tendo essa liberação, eles vão para o pré-operatório, e lá no pré-operatório vai acontecer todo o preparo desse animal, desde a medicação pré-anestésica, até colocar o acesso, para depois ele ir para o centro cirúrgico. Aí lá acontece a castração, a cirurgia, aí ele vai para o pós-operatório, e lá ele vai ser monitorado. Então, apesar de ser uma cirurgia que o pessoal fala, vai castrar tudo, tem todo um cuidado especial. E aqui no Bem-Estar a gente está proporcionando isso. Aqui no Bem-Estar Animal, as castrações são separadas por espécies, dividindo o dia dos cães e gatos, para que não haja desconforto e estresse num momento tão delicado. Cada cirurgia também é adaptada de acordo com o gênero do bichinho. A doutora explica. O macho, ele é o testículo dele, né? E aí ele faz a remoção desses testículos, né? E a fêmea, ela faz a OSH. Então, ela vai tirar ali a parte também, o útero dela, tudo direitinho. Então, quando vai fazer essa cirurgia, a gente brinca, né? Que é que nem homem e mulher. O homem é mais tranquilo a cirurgia. Da mulher, são várias camadas que abrem. Com a cadelinha e o machinho, é a mesma coisa, tá? Então, a gente também tem esse cuidado especial aí com as fêmeas, que também são anestesiadas, com anestesia inalatória, para ter uma cirurgia aí que é um pouquinho mais longa do que o macho, com mais segurança. Além da castração, que antes era realizada apenas em multirões específicos e teve seu avanço, Mariana explicou sobre os métodos que vêm sendo utilizados no espaço inaugurado recentemente na cidade e sobre também a capacitação da equipe. A gente está fornecendo a consulta clínica, né? Geral, a gente atende a emergência, né? A gente faz alguns exames bioquímicos, como hemograma, função renal, função hepática e algumas cirurgias que são cirurgias que a gente chama de não eletivas, né? Que não são a castração. Então, de repente, um animal precisa fazer a cirurgia do tumorzinho de mama. Então, ele vem aqui, ele passa com uma avaliação, é examinado. Ah, ok, pode fazer a cirurgia? A gente agenda essa cirurgia e aí o cirurgião faz a cirurgia e depois, no pós-operatório também, a gente vai conseguir acompanhando esse animal e dando todo o suporte para ele. A cirurgia tem isso, a gente tem os exames, a consulta médica e a emergência, é claro, que a gente também passou por alguma situação, precisa trazer um animalzinho na emergência, a gente está aqui para isso. É importante lembrar que o atendimento é exclusivo para cães e gatos domésticos de famílias de Nova Odessa, de baixa renda ou inscritos no Cade Único. Animais comunitários, aqueles que ficam nas ruas, ou cães abrigados por voluntários ou pela Associação dos Animais, também serão atendidos. São 10 senhas diárias, tá? Então, a gente tem as 10 senhas que são distribuídas, né? De manhã, às vezes, já acaba. E aí a gente fica só para as emergências, mas às vezes só para uma senha ali à tarde, a gente também consegue atender. Mas tem esse limite de atendimento sim, né? Então, são 10 senhas, então o pessoal que já quer ser atendido de manhã já chega, a gente já distribui essas senhas, aí vai. Passa por avaliação, se precisa ser medicado, já é medicado, se precisa de uma fluido, a gente também realiza aqui. Então, a gente consegue dar todo esse suporte para eles. O bem-estar animal fica localizado na Avenida Brasil, no Parque Fabrício, e para consultar o seu pet, é só levá-lo entre as 8 da manhã e as 5 da tarde. Os animais são atendidos por cirurgiões, enfermeiros capacitados na área, para dar todo o suporte necessário. Isabela Braz, para a TV Todo Dia.